Uma nova oportunidade. Isso era o que o atacante Marcelo Nicasso esperava quando chegou na equipe do Votorati no começo deste ano. Na época em que o jogador estava se destacando nas categorias de base do Bahia, a equipe caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tive paciência para poder esperar esse momento, vir trabalhar, clube novo e buscar o meu espaço de novo. Nicasso foi então para a Grécia, mas não obteve muito sucesso. Eu estava na Grécia, é um país que não é muito publicado, não tem muita notícia, então eu vim e para o mercado brasileiro eu estava um pouco escondido, desaparecido, e o Votorati acreditou no meu trabalho e eu agradeço muito aos diretores, agradeço muito esse clube, agradeço muito ao meu grupo por ter me dado essa oportunidade e eu só tenho que agradecer. Bom para o Votorati. Nicasso hoje é o artilheiro isolado da segunda divisão com 23 gols e um dos responsáveis pela campanha da equipe ao acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Você tem um artilheiro, isso é bom, importante para a equipe, lhe dá tranquilidade, você sabe que o cara tem cheiro de gol, faz gol e dificilmente dentro da partida o cara não vai fazer um gol. Os gols de Nicasso na segunda divisão já estão dando o que falar nas equipes da Série A1 do Campeonato Paulista. O São Paulo anunciou na semana passada o interesse pelo jogador. Quando você faz as coisas bem feitas, eu tenho certeza que as oportunidades aparecem. E eu tenho certeza que o que eu estou fazendo aqui não é em vão. Eu tenho que agradecer aos companheiros por estar me ajudando. E a oportunidade, se vier para jogar no São Paulo outra equipe ou continuar no Votorati, eu vou dar o mesmo que eu estou dando aqui no momento. Antes de arrumar as malas e partir para o Morumbi, Nicasso ainda tem mais um objetivo a cumprir. O meu objetivo no momento é conseguir subir o Votorati para o Acesso. E o mais importante é ter a oportunidade de disputar a final e ser campeão.